que esta palestra foi programada no primeiro semestre do corrente ano, em abril, visando a apresentação do general de exército Hamilton, Antônio Hamilton Martins Mourão, ao quadro social como candidato que é à presidência do Clube Militar. Solicitaríamos, então, à digníssima assistência que, para o debate, não sejam formalizadas perguntas fora do contexto da apresentação, evitando algum tipo de constrangimento indevido ao general palestrante. Da entrada no Salão Nobre, o excelentíssimo senhor general de divisão Gilberto Rodrigues, Pimentel, presidente do Clube Militar, acompanhando o excelentíssimo senhor general de exército, Antônio Hamilton Martins Mourão, secretário de Economia e Finanças do Exército e autoridades. Como primeiro ato deste evento, cantaremos o hino nacional brasileiro, Letra de Joaquim Osório Duque Estrada, música de Francisco Manuel da Silva. Música Ouvir o amor que vem das marras clássicas, e o povo herói do preto recrubante, E o sol da liberdade, carros lúdicos, brilhou no céu da pátria nesse instante, Se o feio dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, Vem Deus, Senhor, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, Ó pátria, ó pátria, ó pátria, ó pátria, salve e salve, Brasil, o sonho e o verso, o mar e o vínculo, Que amor e esperança a terra desce, Se o teu famoso céu e o sol de língu, A imagem do cruzeiro desplandece, Gigante pela própria natureza, É pera, só de um quadro do sul, Se o teu futuro espera, só de tensão, É a doada, Entre outras milhas, do Brasil, Ó pátria amada, Dos filhos desses sólhos, Ó pátria amada, Brasil. Música 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 A Casa da República Para comemorar seus 130 anos de fundação, Elaborou um calendário de atividades que vêm sendo realizadas ao longo do corrente ano, Tanto na sede Lagoa, como na sede central, Neste edifício Duque de Caxias, Que hoje completa 74 anos. Para hoje, no mês em que comemoramos a proclamação da República, O Clube Militar será brindado com a palestra Uma visão daquilo que me cerca, A ser proferida pelo Excelentíssimo Senhor General de Exército Mourão. Antes de dar início à palestra, Nós destacamos que o resumo do currículo Viter, Do Excelentíssimo Senhor Palestrante, Encontra-se afixado à entrada deste salão. Imediatamente após sua explanação será iniciada a fase dos debates. Para os mesmos, ao longo da exposição, Os interessados em formular perguntas deverão redigi-las em letra de forma, Em duas vias, em formulário próprio, E entregá-las às auxiliares encarregadas de recebê-las Até 30 minutos após o início da explanação. As auxiliares estarão circulando pelo salão, Em condições de também fornecer o formulário. As perguntas serão encaminhadas ao coordenador do debate, Que terá o encargo de organizá-las e apresentá-las ao palestrante, Eventualmente descartando as que não disserem respeito ao tema. O senhor presidente do Clube Militar fará uso da palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de informar que nós temos um outro salão no Sétimo Andar, Quem tiver com algum desconforto estará à disposição E a palestra será apresentada no vídeo. E também, para não cometer erros, Aqui estamos com uma plateia bastante diversificada, Eu vou me limitar a apontar algumas autoridades presentes, Começando pelo coronel Amerino Raposo, Nosso oficial da Força Expedicionária Brasileira, Figura queridíssima do Clube Militar, E que hoje está aqui presente, E que foi o comandante de uma linha de fogo em 45, na FEB. Pediria para o coronel Amerino Raposo uma salva de palmas, por favor. Gostaria de citar o general May, Que é o oficial mais antigo presente, Em nome dele e de outros generais de exército aqui presentes, Cumprimentar a todos, Mas quero destacar também a figura do general Lessa, General Figueiredo, General Tibau, Todos ex-presidentes do Clube Militar. Quero também destacar a figura do Brigadeiro Marcos Vinícius, Que é o presidente do Clube da Aeronáutica, Que muito nos honra com sua presença. E também, finalmente, Pedindo desculpas aos outros todos, Mas em nome deles, A todos vocês, Também citaram o general Gilberto Barbosa, Que é o presidente do Conselho Deliberativo, Que também está presente aqui. Gilberto Barbosa, Está aqui? Está lá. Muito obrigado. Senhores, General Mourão, Nós hoje, Nos sentimos muito honrados Com a presença do general Mourão, General de Exército, Antônio Hamilton Martins Mourão, Secretário de Economia e Finanças. E mais ainda, Com a perspectiva De que ele Virá efetivar, Na época devida a sua candidatura, A sucessão presidencial do Clube, Que se dará em maio próximo. Aliás, Desde o início de 2017, Deste ano, Que já tivemos da parte do general, A expectativa da sua disponibilidade, Tendo em vista Que em 2018, Estará encerrando a sua brilhante trajetória No Exército Brasileiro, Por força dos nossos regulamentos, Depois de atingir a mais alta hierarquia, Como integrante do alto comando. General Mourão, Quero destacar, É sócio efetivo do Clube, E frequentador da nossa sede, Desde a sua declaração oficial, Em 1975. Seu comparecimento hoje, No nosso salão de honra, Tem, pois, dupla finalidade. A palestra, Com que nos brindará, E a oportunidade, De, Que eu tenho de apresentá-lo, Aos associados efetivos, Em particular, Aqueles mais antigos, Que não o conhecem, Evidentemente, Já vejo aqui presente, Uma grande parte de sócios, Que são da sua geração, Que certamente, Já o conhecem bem. A data de hoje, É também, Coincidentemente, Por motivos ligados, A nossa história, Marcante para todos nós. Foi em nove de novembro, De novembro de 1889, Já no ocaso do império, Que se realizou no Clube, Aquela que até hoje, É vista como a mais significativa, Das suas assembleias. Ela foi presidida, Por Benjamin Costan, Mesmo dia, Em que na ilha fiscal, Todos se lembram, Do fato histórico, Realizava-se, O último grande acontecimento, Da monarquia, Antes da proclamação, Da república, Em 15 de novembro, Daquele ano. Aliás, Muito poucos, Conhecem com fidelidade, O verdadeiro papel, Desempenhado, Pelo clube militar, Nos episódios, Da abolição, Da abolição da escravidão, E na proclamação da república, Logo ao alvorecer da sua fundação, E a bem da verdade, Em muitos outros episódios, Já na república, Como o da criação da Petrobras, Por exemplo, Que nasceu de debates, Que se realizaram nos nossos salões. Um dia, quem sabe, Será melhor conhecida a história, Da trajetória de lutas, Desta entidade, Sempre em favor dos grandes temas nacionais. Os anos se passaram, Muita coisa mudou, Muita coisa se transformou, Como é natural e é claro, O clube também. Alguns entendem que ele evoluiu para melhor, Outros nem tanto, Mas é certo que ele continua sendo, E será sempre, Uma referência para a oficialidade. Sempre disponível para debater os temas de interesse relevantes para o país, E, sobretudo, Intransigente quando se trata da preservação do prestígio, E do conceito das forças armadas perante a nação, Clausa pétrea do seu estatuto. Diferente daqueles anos distantes do seu nascimento, Mas muito importante para a compreensão dos nossos objetivos e responsabilidades nos dias que correm, O clube abriga hoje com orgulho, No seu seleto quadro de associados, Um grande efetivo de cidadãos integrantes da sociedade civil, Entre os que são a nós vinculados, Mais civis, E os chamados sócios especiais, Indicados pelos efetivos, Que mesmo admiradores das forças armadas, Têm interesses e até visão de vida, Nem sempre totalmente coincidentes com as nossas. Os jovens militares, por outro lado, Apesar das iniciativas e projetos que adotamos, Participam muito menos da vida do clube hoje do que antes, Por motivos diversos, Que não cabe aqui discutir, Mas que tem origem, certamente, Lá no começo da década de 60, Quando, entre vários acontecimentos importantes que nos afetaram, O Rio de Janeiro deixou de ser a capital do país. E foi também a partir do início da década de 60, Que com a criação oportuna, Da bela sede esportiva da Lagoa, Novos interesses surgiram para a nossa grande, E a partir daí, Diversificada família associada. É evidente, O velho perfil de clube político e cultural por excelência, Não que tenha sido abandonado, Mas se ampliou. O lazer buscado na sede esportiva, Tornou importante uma nova frente, Absorvente, E que é hoje, possivelmente, Prioridade, Por ser a nossa maior fonte de arrecadação. Para culminar essas minhas palavras, Desejo dizer que o clube Atravessou e continua atravessando, Com grandes dificuldades, Esses anos duros, A exemplo de tantos outros setores de atividades, Mas graças às rígidas e necessárias providências, De contenção de despesas que adotamos, Mantém saudáveis suas receitas, Aguardando com fé e esperança, Dias melhores para o Brasil, Sem abrir mão, Da sua tradição de lutas contra tudo, E todos aqueles, Que tentem pôr obstáculos, A realização dos nossos ideais, Éticos, Morais e democráticos. Muito obrigado a todos, E passo a palavra ao nosso general Morão. Bem, senhores, Senhores e senhoras, Inicialmente, eu gostaria De dizer da minha honra, Do meu privilégio, Por estar aqui, Na Casa da República, Nesta tarde, Numa data tão significativa, E contar com a presença de todos. E aqui vejo Antigos comandantes, Antigos instrutores, Que fizeram parte Da minha formação, Da minha história. Também estão Os meus companheiros, Da minha geração, Em particular, Da turma de 12 de dezembro de 75. Temos a presença do general Cid, Nosso chefe, Do departamento de educação e cultura do exército, E já mencionado pelo nosso presidente, Presença do coronel Amerino Raposo Filho, Herói da Força Expedicionária Brasileira. Então, Essa plateia significativa, E tendo a minha retaguarda, Um quadro que representa A nossa independência, E na minha visão, Se destacam Dois integrantes dos dragões da independência, Com seus sabres desembainhados, Talvez ali querendo dizer, Serem eles, Os sabres, O último argumento Para preservarmos A nossa liberdade. Então, com essas palavras, Eu passo A apresentar Aquilo que eu chamo De uma visão Que nos cerca. E em todos os fóruns Que eu compareço, Eu faço questão de destacar Que aqui eu estou exprimindo A minha opinião. É a opinião pessoal. Para quem Labutou muitos anos Na atividade de inteligência, A opinião é dita Que é um estado Entre a dúvida e a certeza. Mas eu deixo claro isso, Que não é A palavra de mais ninguém. É a minha palavra Que eu estou transmitindo A todos os senhores. Eu lembro sempre Que devemos, Como homens de inteligência, Buscar, Profetizar, Verificar, Acompanhar, De modo que não sejamos Surpreendidos Pelos acontecimentos. Nós vamos, então, Seguir esse sumário, Uma breve introdução, Uma análise da conjuntura Onde eu abordarei A situação do mundo, Nesse terceiro milênio, Do nosso entorno próximo, América do Sul, E do nosso país, O nosso Brasil. Falarei alguma coisa Daquilo que a gente considera Que deve ser o Estado moderno. E chegaremos A nossa conclusão. Essa transparência, Ela é muito significativa Para outras plateias, Plateias mais jovens, Porque, Quando a gente toca Dizendo que não temos Mais mares tranquilos, Significa essa instabilidade, A competitividade, A velocidade das informações, As transformações constantes Que ocorrem no mundo de hoje. Normalmente, Eu comparo Com a década de 70, Quando jovem aspirante, Lá no 29GAC, Em Cruzalta, Eu via o sargento Antes da minha subunidade, O sargento Amaral, Passar a semana inteira Para bater o QTS Numa máquina de escrever De carro grande Em cinco vias. Era um tempo mais lento, As coisas eram mais fáceis. Hoje, Os senhores sabem muito bem, A nossa instituição, O Exército, Senta-se na frente De um computador, Existe um programa De transmissão De dados e documentos Que se chama SPED, E viramos todos Escravos desse SPED. O cara Digita dois parágrafos, Normalmente com erro, Aperta uma tecla E passou aquele problema Para frente. Então, Esse acúmulo De informações, Essa instabilidade, Não nos permite mais Viver nesses mares De tranquilidade. E, Mais do que nunca, Nós precisamos Vigiar tudo com atenção. O mundo está complicado, A sociedade é complexa, As soluções Não são fáceis Nem imediatas. E como é que está Esse mundo de hoje? Não temos dúvida Que existe a hegemonia militar De uma hiperpotência Que ela é militar, Tecnológica, E econômica. Ela tem a capacidade De levar a guerra E o seu conhecimento A sua cultura A todos os cantos Do mundo. Temos blocos econômicos, Três grandes blocos, O asiático, O europeu E o nosso bloco americano Com problemas Devido a quê? A alta instabilidade E a alta competitividade. E temos Conflitos Disseminados Pelo mundo inteiro. Então, Aí está o mapa Dos principais conflitos. A África Com seu coração Em guerra, O Oriente Médio, O Iêmen, Afeganistão e Paquistão, A questão da Crimeia, O México Aparece por causa Do narcotráfico, E o nosso país Já está Juntamente com a Colômbia Numa cor intermediária De conflito, Porque, sim, Vivemos aqui dentro A guerra das drogas. E é isso Que está apontado Aqui. Países hoje Que dependem De sistemas Integrados De alta tecnologia. Fornecimento De energia, Fornecimento De água, As telecomunicações, Tudo É altamente Ligado A tecnologia E tecnologias Altamente Desenvolvidas. Eu costumo dizer Que lá No nosso Quartel General Se faltar luz Pode mandar Todo mundo Embora Para casa Porque ninguém Mais consegue Trabalhar Porque nós Estamos todos Linkados Em sistemas Tecnológicos. A guerra Vem sendo Terceirizada. Guerra surgiu Como prestação De serviços. Estão aí As companhias Militares. Todos devem Conhecer A Blackwater E outras Similares Que assumiram Na zona De combate Funções Que eram Precípuas Do estamento Militar. Mas isso Barateia A guerra Porque a guerra Hoje Ela é muito Cara Devido A característica Dos armamentos Que existem. As corporações Que desafiam Os estados Nacionais. Vimos isso Aqui no nosso País. Com as grandes Empreiteiras Praticamente Se assenhorando Do nosso Brasil. Os grandes Acontecimentos Impactando Em tempo Real. Todos os Senhores Carregam Aí no Bolso Um aparelhinho Que a todo Momento Lhes permite Acessar A maior Gama De informações Possíveis Notícias De todos Os matizes E isso Nos afeta Grande número De atores Não Governamentais Assumindo O papel Que seria Dos governos O interesse Público E privado Altamente Interagindo E isso Leva A corrupção Esse é o Grande filão Da corrupção O público E privado Abraçados Um com o Outro As ameaças Transnacionais Que eu vou me referir Aqui adiante E os mega Eventos Acabamos de Terminar Nossa participação Em dois Deles Que tantas Coisas Suscitaram No nosso País Uma Copa do Mundo E uma Olimpíada Eu tenho certeza Que todos Os senhores Aqui Com toda A vivência Que tiveram Dentro da Nossa instituição Jamais Imaginaram Que nós Exército Seríamos Empregado Como força Numa Copa do Mundo E numa Olimpíada Todos estão Lembrados Que Copas do Mundo Era o período De que Vai ter jogo É meio expediente Reúne o pessoal Vamos ver o jogo Na televisão Quando Apareceu a televisão Porque tem Companheiros Mais experientes Que são do tempo Só do rádio E era assim Que funcionava A coisa E agora não Somos empregados Por necessidade Nesse tipo De atividade E aí estão As ameaças De hoje O terrorismo E é o terrorismo Indiscriminado Os senhores Podem observar Que não há terrorismo Seletivo O camarada Pega uma viatura Se desloca Pela rua E sai atropelando Quem ele vê Pela frente Se amarra Uma série De explosivos No corpo E se explode No meio De uma estação Do metrô É indiscriminado Esse terrorismo Pura e simplesmente Buscando o que? Afetar a sensação De segurança Dos países Que são alvo Desse tipo De atividades O crime Organizado Que nos afeta Aqui Em dois níveis Nos afeta Tanto No dia a dia Da rua E nos afeta Na corrupção A possibilidade Do novo colapso Do sistema Financeiro O fluxo De papéis É intenso Haverá dinheiro Haverá recurso Para sustentar Isso aí Fluxo De capitais Ilícitos Que parece Que agora Os países Resolveram Se unir E derrubar Aqueles paraísos Fiscais Onde Os ladrões Do mundo Escondiam Os seus recursos Migrações Ilegais Quem andar Pelo calçadão De Copacabana No final da tarde Vai pensar Que está Numa nova Babel Com aquela Quantidade De camelôs Falando As mais Diversas línguas Os mais Diversos idiomas Estão legais Aqui dentro Conflitos Armados Que já me referi Doenças Infecciosas Temos aí A volta Da febre amarela Que havia sido Erradicada Nos primórdios Do século passado Chikungunya Zika AIDS Esgotamento Das fontes De energia No mundo Prusca-se O tempo Todo Novas fontes De energia A espionagem Instabilidade Dos regimes Na maioria Dos países Os sistemas De informação Entrando em colapso Pelo acúmulo De dados Quantidade de dados É tão grande Hoje se fala Em terabytes Que a gente Já não consegue Controlar isso As assimetrias Ampliadas A diferença Tecnológica A guerra Cibernética Não existe Um único dia Que nós E aqui eu falo As instituições Do país Não sejam Objeto De um ataque Cibernético De um ataque De hackers As defesas São executadas Diariamente Para impedir Que dados Sejam corrompidos E as catástrofes Ambientais E climáticas Eu tenho Eu tenho Eu tenho absoluta certeza Que todos os senhores Concordam Que o clima Mudou Mudou Completamente Vamos lembrar Há 50 anos 40 anos Atrás Se dormia Na vila militar Sem ar-condicionado Hoje Ninguém imagina Dormir lá na vila Sem um ar-condicionado No meio de janeiro Temos Furacões Dentro do Brasil Tufões Vendavais E havia aquela Antiga piada Que o nosso país Não teria Desastres Dessa natureza Mas teria um Povinho Meio danado Os desastres Chegaram E eu acho Que o povinho Continua E a política Os políticos Hoje eles são o que? Escravo Das pesquisas De opinião Todo político Tem um marqueteiro E todo dia Nós vemos Uma pesquisa De opinião Sendo publicada Buscando levantar Ou a figura A Ou a figura B Ainda estamos Abraçados Nesses conceitos De esquerda E direita E esses dois grupos Se abraçaram aonde? Na corrupção Nós temos ladrões Ditos de esquerda E ladrões Ditos de direita E na minha visão Senhores e senhoras É um Anacronismo Ainda se pensar Dessa forma É um atraso Isso é coisa que vem Da revolução francesa Vocês sabem isso Muito bem Um país Ele tem que ter um rumo Que ora Ele vai um pouquinho Para cá Outro para lá Mas o rumo É o mesmo E aqui Infelizmente Nós ainda vemos O triunfo Disso aqui E principalmente A imensa maioria Dizendo-se de esquerda Eu acho que muitas vezes Sem nem saber O significado disso E as tarefas Que eles executam Tem muito mais A ver Com o que as pessoas Querem ouvir Do que algum compromisso Com o futuro Ele vai chegar E vai dizer Está faltando Trabalho? Darei trabalho Para todo mundo Falta hospital? Terá hospital Para todo mundo Falta escola? Vai ter escola Para todo mundo E no final das contas Nada disso ocorrerá Sem um trabalho sério As grandes guerras De hoje estão aí Número um Das drogas Guerra que as nossas unidades Combatem dioturnamente Que os senhores sabem muito bem Que a juventude Que ingressa Nos nossos quartéis É a juventude Que vem da periferia Das cidades Não existe um corte No extrato vertical Da sociedade Frequentando os nossos quartéis E diariamente Nós temos que lidar Com esse problema Vivemos em guerra Pelas drogas Infelizmente A nossa bela cidade Do Rio de Janeiro Encara esse problema Vive esse problema Que causa a insegurança Que tantos reclamam O dinheiro ilícito As armas Leves e de destruição Em massa O terror O tráfico de pessoas Já me referi Das catástrofes ambientais As guerras climáticas Com essa mudança Do clima Os senhores vejam As pessoas saem Do norte da África Se lançam Embarcações improvisadas Num bar mediterrâneo Para atingirem As costas da Europa Para se livrar Do clima inóspito E aí nós temos Que lembrar Nosso país Existem grandes espaços Desocupados Em particular A nossa Amazônia Com capacidade De absorver De absorver Esses retirantes Do clima Temos que cuidar E vigiar isso Muito bem E o espaço Sendo militarizado E a nossa América do Sul É um condomínio De países Periféricos Então está aí Estamos desejados Do grande eixo De comércio mundial Qual é o peso Específico Inclusive Do nosso próprio país Com todo o seu gigantismo Perante o concerto Das nações É muito pequeno Aqui ainda temos Ideários Obsoletos E sentimentos Vivenciados Na era colonial A culpa é do português A culpa é do espanhol Nós fomos espolhados Nós fomos roubados Todos os nossos países Com defasagem tecnológica E aqui estão Os excluídos E os excluídos Senhoras e senhores Não é pobre Não significa pobre As favelas do Rio de Janeiro Onde nós já operamos Inúmeras vezes Estão lotadas dessa gente Onde o Estado não chega Quem fornece o gás É o traficante Quem fornece o acesso A TV a cabo É o traficante Quem paga o médico É o traficante Quem distribui Terça básica É o traficante Ou seja O Estado não recolhe Nem o lixo Dentro dessas localidades Então Essas populações Estão excluídas Onde estão os líderes E as estratégias De desenvolvimento Para a América do Sul Evo Morales Nicolás Maduro Agora todos Se surpreendem Com o novo presidente Da Argentina O Maurício Macri Vamos ver O que vai sair de lá E os nossos países Dependem das exportações De itens primários E de pequeno valor agregado É ferro É soja É petróleo Não há produtos Industrializados E os grandes compradores China E Estados Unidos Regimes políticos São frágeis Em todos os países Latino-americanos Exceção talvez Do Chile Insegurança Institucional Fruto da instabilidade Dos regimes E temos conflitos Todos os senhores Aqui estudiosos Do assunto Conhecem esses conflitos Mas eu lembro A Venezuela Tem problema com a Guiana Pegarem qualquer mapa Da Venezuela Está lá a região Do Esequibo Achureada Como pertencente A Venezuela Venezuela e Colômbia Ainda tem disputa Pela Península Guarira Peru e Equador Foram à guerra Há pouco mais de 20 anos Peru Bolívia e Chile Tem o seu contencioso Pela saída do mar Da Bolívia Na guerra Que perderam Para o Chile No século XIX A Argentina E Uruguai Disputam A questão Das papeleiras Aqui no Rio Uruguai O Paraguai Com conflitos internos E tem raiva Desse bando todo E a Argentina E o Chile Ainda tem Suas disputas E lembro sempre Toda essa turma Fala espanhol E só nós Falamos português Então Atenção para isso E a diplomacia Paralela Atuando ainda Firmemente Por meio de quem? O nosso conhecido Foro de São Paulo Não preciso aqui Para essa plateia Contar de onde surgiu O Foro de São Paulo Mas está lá Primeira reunião Em julho de 90 Na cidade Que lhe dá o nome Com a presença Desse cidadão aqui É a mais vasta Organização política Que já existiu Na América Latina Vamos lembrar Que na década de 60 Nós tivemos A Tricontinental A famosa Organização de Solidariedade Dos povos Da Ásia, África E América Latina A OSPAAL Que depois Evoluiu Para a Organização Latino-Americana De Solidariedade A OLAS Até que na década De 70 Virou a Junta De Coordenação Revolucionária A JCR E a imprensa Ela fala muito É o que? Da Operação Condor Participam Todos os governos Esquerdistas Do continente Mais de 100 Partidos legais E as organizações Criminosas Ligadas ao Narcotráfico E a indústria Do sequestro Como a Asfarc Agora virando Partido político E o movimento De esquerda Revolucionário Chileno Acabou ele? Não, senhores Última reunião Em julho Desse ano E observem O foco Do encontro Solidariedade Ao Lula E à Venezuela Então Essa turma Não desiste Nunca Mantém Sempre Os seus objetivos Aqui temos Condições favoráveis À atuação Da criminalidade Transnacional Ações Da inteligência De outros países De ONGs De empresas Transnacionais E decisões Das grandes Organizações Do mundo Somos vulneráveis Àquelas ameaças Que eu me referi E aqui temos Os países Maiores Produtores De droga Bolívia Colômbia E Peru Com a cocaína E o Paraguai Com a maconha E quem é O grande mercado Próximo É o nosso É o Brasil É a nossa juventude Então É um combate Difícil E prolongado E o nosso país Porto estratégico Significativo Mas temos dificuldade Para transformar Esses recursos Em poder Talvez até Vergonha De exercer A nossa musculatura A nossa capacidade A nossa diplomacia A crise Política Econômica E psicossocial Crise econômica Eu vou Tocar nela Um pouquinho Mais adiante A crise política Os senhores todos São Doutores Honores Causa nela Tem acompanhado Fruto De instituições Mal resolvidas De políticos Inescrupulosos Cuja visão É simplesmente A eleição pela eleição Em vez de realmente Se dedicarem Ao nosso país Mas estamos Enfrentando Uma crise De valores Na sociedade A sociedade Parece que está Meia perdida Argumentos Que não nos pertence Conflitos Que não nos pertence São trazidos Para o nosso seio Eu digo A questão Do ativismo Homossexual Essa questão De gênero Que agora Vem redundando Em todos os lugares Onde a pessoa Vai nascer E depois Vai escolher Se será homem Ou mulher Isso aí É o fim E aí Destrói-se a família A família Como célula De qualquer sociedade Ela vem sendo Torpediada A família Constituída De marido Mulher e filhos Essa família Começa a ser destruída Os nossos nichos De pobreza A nossa infraestrutura Logística Extremamente Deficiente Por erros Que cometemos Anteriormente Ao depositar Todas as nossas Fichas Do transporte Rodoviário Deixamos de lado As ferrovias E apesar Da nossa imensa Costa Não utilizamos A navegação De cabotagem Para transportar Carga Então isso é um problema É um custo caro Para o nosso país E agora Eu vou falar Da crise econômica Que eu batizei Em homenagem Ao furacão Que atacou lá A costa sul Dos Estados Unidos O Harvey Como é que é O nosso Harvey O que foi feito Nosso Harvey Começa na Constituição de 88 A Constituição Cidadã Aquela que regula O horário de trabalho Do bancário Que diz que os juros Têm que ser de 12% Ao ano Que o falecido Roberto Campos Dizia que ia acionar O governo A família iria acionar O governo Quando ele falecesse Porque a Constituição Diz que todo mundo Tem direito à vida Então se o cara morreu O Estado Não zelou por ele O Estado Tem que ser acionado Essa Constituição Uma Constituição Parlamentarista Num país Presidencialista Uma Constituição Que diz que nós Somos uma federação Mas não dá poder Aos federados Acumula Todo o imposto Da mão Do governo central E divide As suas migalhas Pelos demais Estados Fez proliferar Municípios Inviáveis Os senhores Podem imaginar Municípios De 20 mil pessoas 15 mil habitantes Com uma Câmara De Vereadores Paga Ora meus senhores Municípios Dessa natureza Deveriam ter A Câmara De Vereadores Como um grupo De cidadãos Notáveis Eleitos obviamente Pela população Que manteriam Suas atividades Normais Se reuniriam De 15 em 15 dias Para fiscalizar As contas Da prefeitura É dessa forma Mas isso tudo Veio da Constituição De 88 E naquela ocasião O grande filósofo Contemporâneo José Sarney Declarou que o país Ficaria inviável Dali viemos Para a hiperinflação Já no governo Desse cidadão Que eu acabei De mencionar Todos estão Lembrados disso Ele passou o governo Com 80% De inflação Ao mês Era aquele período Que recebíamos O nosso dinheiro E corríamos Para o supermercado Para aquelas compras Imediatas Porque depois O dinheiro Já não valia Mais nada O plano real Acabou com a inflação E aí Durante 16 anos Entramos Para fazer Esse ajuste fiscal As privatizações Busca do equilíbrio Das contas E criou-se Uma matriz Econômica Com a meta De inflação Ou seja O centro Da inflação 4,5% Ao ano Podendo chegar A 6,5% Ou a 2,5% Para baixo Câmbio flutuante E taxa De juros Controlada Pelo Banco Central De modo Que não houvesse Expansão Significativa Do crédito E consequentemente Da moeda E consequentemente Um aumento Da inflação Mas aí O que aconteceu? Apareceu essa dupla Não o Lula 1 O Lula 2 Depois que ele escapou Do mensalão Por covardia Dos demais Partidos políticos E O poste Que ele arrumou Para eleger A Dilma Olha qual é O mote da Dilma Segundo a Dilma Gasta é vida Então vamos gastar Vamos torrar dinheiro Criar uma nova matriz econômica Baseada em que? Número 1 Endividamento Das famílias E das empresas Os senhores estão lembrados Que não havia mais O crédito consignado O crédito consignado Apareceu Nós Dentro do exército Regulamos um limite Para que os nossos Militares Militares se endividem Mas aí fora Não há limite O cara pode Torrar o salário dele Todo em empréstimo Então Todo mundo se endividou Achando Não, eu vou ali Compro uma geladeira Em 10 prestações Ao mesmo tempo Eu compro a televisão Em 15 Compro um carro Em 36 Quando ele soma Aquelas prestações Todas Acabou o dinheiro dele Valorizar o câmbio Não estava no valor real Da nossa moeda As chamadas Desonerações Coloquei em vermelho O que são as desonerações É As empresas Deixarem de pagar O imposto correto Com a seguinte visão Vão produzir mais Pagando menos imposto Não foi isso que aconteceu As desonerações Inicialmente Eram para setores Críticos da economia Mas Como todo mundo Também quer Embarcar No mesmo navio Os demais setores Pressionaram No final das contas Todo mundo Era desonerado De imposto E a redução Dos juros Por decreto Além disso Os subsídios Os explícitos Que era o caso Das desonerações E os implícitos Os implícitos Era o seguinte Eu escolho aqui A empresa Do meu amigo Genal Flávio E digo assim Flávio vai ser O campeão Da produção De sondas de petróleo Então eu vou dar Um empréstimo Para ele Via BNDES Mas que é dinheiro Que sai do caixa Do tesouro Dou esse empréstimo Para ele E ele vai me pagar A 4% ao ano Mas na realidade Eu governo Estou pagando Por esse dinheiro 13 Essa diferença De 13 para 9 É o subsídio Implícito E que caiu No caixa do tesouro Aí tivemos A contabilidade Criativa Do secretário De tesouro Nacional Que era o seu Arno Agostin Que deixou De pagar Os bancos E aí levou As famosas Pedaladas Então o que acontece Todos os benefícios Governamentais São pagos Diretamente Pela caixa econômica Que depois Apresenta a conta O governo Deixava de pagar Aquela conta Ia Levando aquilo Até o final Do ano Quando chegava No final Do ano Ele pagava Um pouquinho E jogava Para o ano Seguinte Usando então O Banco Nacional Desenvolvimento A Caixa E o Banco do Brasil Isso levou o que? Ao déficit fiscal Ou seja Governo gastando Muito mais Do que arrecada E um aumento Brutal Da dívida pública Que hoje Está Em 75% Do produto Interno bruto Essa é a nossa Dívida pública Em torno De quase 4 trilhões De reais E aí está Os senhores Observem 2012 Nós tivemos Aqui O resultado primário Não estamos Colocando juros É simplesmente Governo arrecadou Tanto Gastou tanto 104 milhões De superávit Em 2012 2013 Já caiu Para 91 Aí 2014 A criatura Tinha que ser Reeleita Tinha que gastar Tinha que abrir Os portões Então está lá 32 bilhões Depois Em 2015 111 2016 154 E este ano 159 Bilhões De déficit Que é o mesmo Previsto Para o ano Que vem 2018 Essa é a nossa Situação Esta curva Aqui É o problema Que o governo Tem que enfrentar Também o novo Regime fiscal A despesa De um ano Tem que ser igual Do ano anterior Mais a inflação Foi a forma Que o governo Encontrou De se colocar De se colocar uma camisa De força Nele mesmo Estamos vivendo Agora o primeiro ano Do novo regime fiscal E isso afeta A nossa instituição Exército E afeta a nossa vida Particular Vou dizer por que Para os senhores Todos nós Temos uma pizza A pizza Do exército Ela tem 82% De pagamento Pessoal 10% Das despesas Obrigatórias Que são o que Saúde Alimentação Fardamento 6% Ou meia dúzia Para nós Artilheiros Viu Coral da Montanha Meia dúzia Para as discricionárias Que é o que Mantém o exército E 2% É o PAC Aqueles três projetos Que estão dentro do PAC CISFROM Astros 2020 E o Guarani Muito bem A inflação Deste ano Vai girar Na faixa De 3 3,5% Em consequência A nossa pizza Para o ano que vem Ela tem que aumentar 3,3,5% No entanto Nós temos No dia 1º de janeiro Previsto Um reajuste salarial Em torno De 5,5% Então a parte De pagamento De pessoal Vai aumentar 5,5% E a pizza Só pode aumentar 3,5% Essa diferença De dois Vai ser jogada Aonde? Nas despesas Discricionárias Que irão diminuir Como consequência O nosso orçamento Em termos de despesas Discricionárias Para o ano que vem Está igual Ao deste ano Para poder Sustentar A questão Do pagamento Então essa É a realidade Que nós vamos viver Nos próximos anos E todos Têm que compreender isso Aí ainda falamos aqui Na vida real Não adianta Isso aqui é fantasia A vida real Por determinação constitucional As despesas Com previdência Pessoal E benefícios Crescem Acima da inflação Então o governo Se arrumou um problema É uma camisa de força Que em determinado momento É para durar 20 anos Vamos lembrar isso Ela vai ter que ser rompida Senão vai ficar inviável Governar o país Resultado final Para cumprir a meta O governo tem que cortar Gastos com custeio e investimento E com isso vão faltar recursos Para saúde, educação, defesa É o que já me referi E aí A projeção Em 2022 Se nada for feito As despesas obrigatórias Serão maiores Que o orçamento da União Então o governo Não terá mais condições De manter a máquina Girando Nem de investir Essa é a visão De futuro E aí eu lembro Essa frase do Roberto Campos Depois da gente ver Tudo isso Que a diferença Entre a estupidez E a inteligência É que a inteligência É limitada Isso é uma realidade Minha gente Continuando no nosso país Isso aqui As nossas bases institucionais Frágeis E eu não preciso comentar isso Aplicação desequilibrada Das expressões do poder nacional Detemos só 1,2% Do comércio mundial Dependemos de tecnologia alienígena Defesa e segurança Não são discutidas em alto nível E a atividade de inteligência Com o final do período Dos presidentes militares Foi jogada no limbo Nós ficamos 10 anos Sem ter uma agência De inteligência capacitada E até hoje Temos dificuldade Porque a atividade É considerada Uma atividade De segundo nível O chefe da agência De inteligência Não despacha Com o presidente Da república Então isso é uma dificuldade Enorme Temos atores À margem da lei Abrigados em áreas E segmentos carentes E nas atividades Desenvolvidas pelo Estado Então aqui estão Os dois grandes grupos De bandidos O pé de chinelo Que a gente atravessar Aqui a praça da Cinelândia Vai querer roubar O nosso celular E a turma do colarinho branco Que desvia Os milhões Da Petrobras E outras empresas E a nossa sociedade Nossa sociedade É muito boa De rede social Rede social É cheio de leão Mas na hora Que tiver que botar na rua Que tiver que demonstrar O seu civismo É difícil Falta coesão cívica Na sociedade brasileira Infelizmente Nosso crescimento É pequeno Diante das demandas E o Estado Partidarizado Ninguém tem dúvida O partido Chega no poder Ele toma conta De tudo Ele aparelha O Estado Porque ele tem 20 mil cargos Para distribuir E a corrupção Não preciso me referir Mais a ela Está aí o mapa Mundial da corrupção Estamos nós aqui Em 79º lugar O melhor Nas Américas É o Uruguai Então quanto mais clarinho Menos corrupto Quanto mais escuro O mar corrupto É óbvio Nós ainda não nos igualamos Aos níveis aqui da Venezuela E de outros países africanos E o nosso aparato De segurança pública É frágil Muitos casos obsoleto E a missão Muito mal definida A polícia vive O pior dos mundos Se a polícia Age como polícia A turma dos direitos humanos Vem E diz que a polícia Está errada Ninguém jamais vai dizer Que a polícia agiu certo É notícias daquele tipo Abre-se o globo E qual é a notícia Que a gente vê ali É O grupo de policiais Da UPP Do Pavão Pavãozinho Estava realizando Uma patrulha Na área Conhecida como Vietnã E encontrou Um grupo De marginais armados Quando houve O confronto Se a polícia Encontra um grupo De marginais armados Vai fazer o que? Vai dar meia volta E vai fugir Essa é a teoria E se a polícia Cruza os braços Ela é omissa Além disso Temos A inconstitucional Na minha visão Força nacional De segurança Porque eu não posso Compreender Que eu pego Um policial do Ceará Pego um de Pernambuco Pego outro da Bahia Boto sob o comando De um cara do Rio Grande do Sul E coloco aqui Na favela da Maré No Rio de Janeiro E isso vai dar certo Não vai dar certo De jeito nenhum Somos suscetíveis A todas aquelas ameaças Transnacionais Incapaz de garantir As vias Do comércio global O Estado Caro Burocratizado Corporativista Corporativista Agora mesmo Nós estamos lá No Distrito Federal Com a Polícia Civil Querendo entrar em greve Porque ela quer Ter o mesmo salário Da Polícia Federal Então é tudo Corporativista E valorização Assimétrica É o famoso caso Do ascensorista Do Senado Que ganha mais Do que qualquer Oficial superior Da nossa força Já nem comparo Com o piloto de caça E ainda estamos Na época do carimbo A nossa máquina pública Em tempos De realidade virtual Ainda continua No carimbo Cartórios E assim Sucessivamente Mas o que nós queremos Para um Estado Moderno Qual é a teoria Então o Estado Hoje é altamente Pressionado As demandas Sociais São inúmeras A população Tem acesso A informações Muito mais Qualificadas Então ela quer o melhor Por quê Porque ela deseja Progredir A capacidade Financeira Já me referi Com a crise fiscal Reduzida Todos tem como referência Os países mais desenvolvidos Ninguém aqui Vai querer se comparar Com o Burkina Faso Todo mundo vai se comparar Com os Estados Unidos Com a Suécia Com a Inglaterra Com a França Isso é comum A gente sai Até o pequeno Uruguai O camarada vai passear No Uruguai E anda por estradas Maravilhosas Tudo tem pedágio Agora se for botar Pedágio aqui Dá o problema Que vai entrar na justiça Que isso é dever Do Estado Garantir E etc e tal O cidadão Cliente pressionando O cidadão Quer serviço Eu lembro aqui O seguinte A nossa carga Tributária No país É de 43% Do PIB Para países Da natureza Do nosso O padrão internacional É 23% Então nós temos 20% a mais Agora se a gente Pagasse tudo isso E tivéssemos Bons hospitais Boas escolas Boas estradas E tudo funcionando Ninguém reclamaria O cidadão cliente Não aguenta mais isso A extensão Dos direitos sociais Como fator desestabilizador Aquela massa Que era reduzida A massa de manobra Ela quer seus direitos Hoje E reação A cultura Burocrática E a má Qualidade Do serviço Público É o que a gente Fala dentro Da nossa própria Instituição Nós temos Locais Que atendem Ao público E que muitas Vezes Operam Na cultura Burocrática Os senhores Sabem disso Fundamentos Econômicos Modernos Primeira coisa De plena fiscal Já falei O cara não pode Gastar mais do que ganha E priorizar Os gastos Todos nós Aprendemos Na escola De estado maior Seleção de frente A reforma Tributária E a liberalização Financeira Um regime Cambial E Liberdade Comercial Os investimentos Estrangeiros Eles são bem vindos Eles movem o mundo Privatização Coloca estatal Vira cabide de emprego Infelizmente é isso Desregulação Mais Menos burocracia E a questão Da propriedade intelectual Que ainda é um problema No nosso país A nova gestão pública Profissional Não podemos ter amadores Gestores amadores Temos que ter gestores Bem formados E competentes E não colocar o camarada Como gestor De uma empresa pública Porque ele é meu amigo Padrões explícitos E medidas de desempenho Ênfase nos controles Ênfase nos controles Alinhar Alinhar todos Plural As políticas públicas Tudo tem que ter No boletim da unidade Tudo tem que estar publicado São os tempos de hoje Tem que se entender isso E o Estado Se transforma Se transforma de um Estado De um Estado de serviço Produtor do bem público É um Estado que garante A produção do bem público De um Estado que era O provedor solitário É um Estado ativador Que aciona e coordena Os outros atores E de um Estado dirigente Ou gestor É um Estado cooperativo Que produz o bem Com os demais atores Senhores Vamos chegando aqui A nossa conclusão Então Fiz aquela introdução Sobre A insegurança E a inquietação Embora a insegurança E a inquietação Para nós Paraquedistas Não é, General Tibal Seja General Ronald Seja parte Da nossa vida Mas essa insegurança E a inquietação Aflige a todos Busquei passar A minha visão Desse mundo Do terceiro milênio Com seus problemas Da nossa América do Sul Do nosso país E mostrar alguma coisa Do que é uma visão De um Estado moderno De acordo com os estudiosos Desse período Da nossa Da nossa vida Mas qual é o significado Disso tudo? O NAY Diz que o problema Para todos os Estados Do século XXI É que há cada vez mais coisas Fora de controle Até mesmo Dos Estados Mais poderosos Devido a difusão Do poder Dos Estados Para os atores Não estatais E essa é uma realidade Não se consegue Mais controlar tudo Não se consegue Então Então os instrumentos Os instrumentos Tem que ser mais amplos O uso da tecnologia Tem que ser mais intensa Para que se consiga Ter pelo menos Uma visão correta Do que está ocorrendo Esses cenários Passou brigando De todas as reformas Tributária Está mais do que está Hoje Estávamos conversando Com um desembargador Aqui do TRF Ele nos disse Que o judiciário Possui Em todos os níveis No Brasil 450 mil funcionários Hoje Estou tirando aí Juízes e desembargadores 450 mil funcionários É mais que o efetivo Das nossas forças armadas Então tem que reduzir O Estado tem que ser enxugado Tem que haver Um novo pacto federativo Nós temos que ser Realmente uma federação Ou então Nos transformamos Num governo unitário Mas num país Do tamanho do Brasil É impossível Haver um governo unitário Todos nós Estudamos bem Essa geografia Sabemos que No mínimo O Brasil tem cinco países Diferentes dentro dele A digitalização E virtualização Dos serviços públicos Para reduzir o custo E a gestão Do funcionalismo Tem que ser profissional Essa questão Da estabilidade Tem que ser muito bem Visualizada Não é possível O camarada entrou Agora estou estabilizado Posso fazer o que eu quiser Nada me acontece Não pode ser assim Nós sabemos disso Vou tocar depois Dos privilégios É a questão Da greve No funcionalismo público Essa lei Tem que ser muito bem revista Não pode ser Da forma como é Que a gente vira Refém De determinadas categorias E aqui Os privilégios Que existem E quando eu falo Da superação E toco nos privilégios Existe uma questão Que é cultural Nossa Que nós temos Que superar Das nossas heranças Então nós temos Uma herança ibérica Que é a herança Do privilégio Ou como diria O Hélio Gaspari Da sinecura Todo mundo Quer arrumar Uma boquinha Todo mundo Quer arrumar Um lugar Para ele Poder Ficar na sombra Todo mundo Quer furar Uma fila Então Temos que romper Essa cultura Temos outra herança Que é a herança indígena Que é a da indolência O índio deitado na rede A mulher trabalhando De vez em quando Ele sai para caçar Fazer um filho Pescar Coisas do gênero E temos a herança africana Que é a da magia Da malemolência Vai dar tudo certo Então temos que romper Essa cultura É uma realidade E finalmente Meus senhores Um guerreiro de selva Encerrando Esta Pequena palestra Acho que já foi muito tempo até Eu gosto muito Dessa lei da guerra na selva Porque ela cai como uma luva Para o momento que nós vivemos No nosso país E todos nós Temos que aprender A suportar O desconforto E a fadiga Sem nos queixarmos E temos que ser moderados Em nossas necessidades Senhores e senhoras Era isso que eu gostaria De lhes transmitir Muito obrigado Por sua atenção Pela fase dos debates Passaria a palavra Ao coronel Ivan Cosme Diretor de comunicação social Por favor Encarregado de conduzi-los General Moral Eu disponho de duas perguntas A serem feitas E se você desejar Depois abrir As autoridades A primeira pergunta Sabemos que o clube militar Foi protagonista Na história do Brasil Por ocasião Da abolição da escravatura E da proclamação da república Perguntaria Está na hora De novamente ser protagonista Face Aos governos caóticos A ausência de valores Da sociedade Corrupção E tantas outras mazelas Bom, agradeço aí a pergunta Mas pelo que tem sido me dado Acompanhada as atividades do clube Nas últimas Todas as gestões Esse tem sido o papel Que todos os presidentes E suas diretorias Têm procurado fazer Por meio Dos seus boletins informativos Por meio Das suas cartas abertas Que fazem Então Por meio de assembleias Como essa Como nós estamos aqui Podemos até dizer Não, mas aqui é tranquilo Nós estamos pregando aqui Para convertidos Inclusive está aqui Até meu amigo Anivaldo Lá, pô Tudo bem, Anivaldo Mas o clube tem feito esse papel Agora Conforme eu falei No começo aqui Dessa apresentação A sociedade de hoje É muito mais complexa Nós não podemos Comparar O momento Que nós vivemos Com aquele momento Da proclamação Da república Quando A vida Era muito mais simples Foi essa a ideia Que eu tentei passar aqui Para todos No começo dessa apresentação Então eu julgo Que o clube Vem cumprindo esse papel Dentro dos limites Que ele pode atuar Essa é a minha visão Uma pergunta A respeito do papel do clube Como o clube Poderia contribuir Para possivelmente Se buscar Uma nova constituição Diferente da constituição De 88 E para uma nova legislação Para os partidos políticos Tipo campanhas Que o clube tem Ao longo de sua vida Ensetado Além da grande reforma Do estado Visualizada por vossa excelência Essa pergunta Muito atrelada A anterior Essa contribuição Do clube Teria que ser Teríamos que constituir Equipes capacitadas Grupos de homens Aqui e mulheres Capacitados Com conhecimento Desses assuntos E oferecer Esses assuntos Aqueles parlamentares De nossa confiança Para que isso seja Levado para dentro Do congresso Essa é a visão Hoje Dentro Do espectro Que nós estamos Operando Então não pode ser Algo pura e simplesmente Do eu acho Eu quero Tem que ser Propostas Factíveis Porque muitas vezes Eu sou abordado Por pessoas Com as melhores Intenções Que me entregam Determinadas propostas Mas quando se vai Ler aquilo Se vê que é Nitidamente Inexecuível Não há condições Então nós teríamos Que realmente Estudar mais a fundo Verificar essa questão Principalmente essa questão Da constituição Porque A permanecer A constituição De 88 Eu considero Muito difícil Reorganizar o país Nós temos que mudar Essa constituição E ela não pode ser mudada Pelo parlamento Pelo parlamento Que está lá Porque estarão Legislando em causa própria Tem que haver um grupo Exclusivo Para montar a constituição E aí colocá-la em votação E nessa hora Eu vejo que nós Podemos participar Essa é a minha resposta Ainda uma pergunta O que é possível fazer Ou está sendo feito Para reverter o fato De um serviço militar Obrigatório Atuar quase que exclusivamente Nas classes sociais Menos favorecidas Bom Essa questão Eu Na semana Estive lá em São Paulo Estive lá no CPOR de São Paulo O CPOR de São Paulo Ele tem uma característica Aqueles que o conhecem Muito diferente Até dos demais Até pela própria Questão Das pessoas Que passaram por lá E aí o comandante Do CPOR Me disse Que lá Os alunos Estão lá No CPOR Eles pertencem A todos os estratos Da sociedade Então isso é um caso Específico Mas o que que ocorre No restante Do país Ocorre no restante Do país Que nós temos Anualmente Mais de um milhão De jovens Alistados Para incorporar 70 mil É o que o exército Incorpora por ano 70 mil jovens E aí Aqueles que tem O nível mais elevado Acabam sendo cortados Pelo próprio sistema Que nós temos Nós temos que mudar Esse sistema O nosso sistema De conscrição É difícil Não é fácil Fazer isso Até porque O extrato Mais baixo Da sociedade Vamos colocar assim As classes D e E Eles precisam Do serviço militar O atingimento Do serviço militar A eles Será muito mais Benéfico Talvez Do que é o grupo Que tem Um nível cultural E social Mais elevado Então é É algo que tem Que ser pesado Balanceado Talvez buscarmos O maior número De núcleo De preparação De oficiais Da reserva Para colocar Esses grupos Dentro desse tipo De escola De modo que a gente Consiga atingir Mais realmente Outra plateia Outro grupo Dentro da sociedade Brasileira Senhor Amorão Mais uma pergunta Que chegou Finalmente aqui É se poderia Explicar com mais detalhes Com relação A incerteza Dita por vossa excelência Com relação As eleições Do ano que vem As eleições De 2018 Muito bem Minha Minha visão Sobre essa questão Nós temos Um ponto Que é um ponto De inflexão Todos nós sabemos Que um dos candidatos Declarados É o ex-presidente Lula Envolvido Numa série De delitos Já julgado Por alguns deles E condenado Na primeira instância Pelo doutor Sérgio Moro Em princípios Do próximo ano Acreditamos ali Nossa avaliação Que em fevereiro Início de março O TRF4 Lá em Porto Alegre Dá homologar A sentença Ou até agravar A sentença Do doutor Sérgio Moro Essa é a nossa visão A partir daí Duas coisas Podem acontecer Uma coisa O senhor Luiz Inácio Enfia Vou dizer aqui No português Não muito apropriado Mas enfia Sua viola no saco E toma seu rumo E vai Ou vai para a cadeia Ou porque tem mais de 70 anos Vai ser atenuado A pena dele Será revertida Em serviços comunitários Seja lá o que for Essa Na minha visão É o cenário ideal Porque nos livraremos De uma figura Que Não fez bem ao país Essa é a realidade Bom Mas Qual é a ideia contrária A ideia contrária É que o grupo dele Vá As instâncias Superiores da justiça Buscando garantir Que ele permaneça Na lista Para competir No pleito E a partir daí A instância Superior da justiça Poderá conceder isso E está formada A crise Porque nós teremos Um elemento Condenado Concorrendo A presidência Do país Então O que que acontecerá Daí Todo mundo vai aceitar Quem viver Verá Estão encerrados Os debates Com a palavra Coronel Locutor O excelentíssimo senhor Presidente do clube Fará entrega De um diploma De agradecimento E de uma lembrança Ao excelentíssimo senhor General Mourão Meus senhores Eu Primeiro quero me dirigir Ao general Cid Eu acho que eu Não sei se você já estava presente Cid não General Brasil também Muito obrigado pela presença Mas eu queria Dizer ao general Mourão Que eu me lembro De uma coisa Que ele me disse Quando Quando chegou a mim A notícia De que ele poderia ser Candidato A presidência do clube Eu timidamente Meio sem acreditar Perguntei a ele Se era fato Que ele pretenderia Ser candidato Ao nosso clube E ele me disse Uma coisa Que eu Que eu guardei muito General Eu estou passando Para a reserva No ano que vem E vou residir No Rio E para mim Presidir o clube Eu considero Uma missão Acho que foi exatamente Essa palavra que ele me disse É uma missão Dirigir o clube E a partir daí Evidentemente Que eu Fiquei muito satisfeito E acho que todos Aqui agora Os que não conheciam O general Mourão E os que agora O conhecem Estão certos Que nós Estaremos muito bem Servidos De presidente do clube Além do que Eu acho que Acontecerá uma coisa Que é muito boa Para o clube Nós daremos um salto No tempo Eu dizia ontem O general Mourão Que eu estou Entre o general Braga E ele General Braga De 47 Se não me engano O general Mourão É da turma De 75 E eu sou da turma De 61 Então daremos um salto De 14 anos O que significa Uma renovação No nosso pessoal Que virá para cá Mas sobretudo Eu acho que fica aqui A imagem De preparo Do general Mourão O general Mourão Realmente é um General destacado Pelo seu preparo Intelectual Pelo seu estudioso E acredito Que ele Pela sua liderança Que todos percebem Que exerce Sobre a tropa Sobre seus comandados Eu acho que ele terá Uma facilidade Muito grande Que nós não mais tivemos Porque já afastados Do serviço ativo E também Não com a hierarquia dele Ele terá uma oportunidade De atrair Para o clube Como eu disse Uma nova Uma nova juventude Para integrar O nosso quadro social Que hoje É forte Mas carece Do jovem militar Nós temos feito Muita força E todos aqui Acompanham A minha A minha A minha presença Na academia militar O auxílio Que os comandantes Me dão E me dão o acesso Mas não é muito fácil Nós afastados Acredito que o general Mourão Saindo como sai Agora do exército Com a sua liderança Com a força Do seu espírito Ele vai atrair Para o clube Uma juventude Como há muito tempo Nós não conseguimos Trazer para cá Agradeço muito Ao general Mourão Acho que a finalidade Foi cumprida Que era exatamente Mostrar O general Mourão Aqueles sócios Efetivos do clube Que vão Certamente Influenciar Na votação No caso de ele Ter concretizado A sua candidatura Muito obrigado Mourão Um grande abraço Nosso Aplausos 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 E o presidente E express novamente O meu sentimento De honra E de privilégio Que eu podido Estar com todos Aqui nessa casa Agradeço Essa atenção Que me deram Meus comandantes Que estão aqui Na linha de frente Estrutores Que foram Participar Da minha formação homens que já dirigiram o exército em outros momentos que nos legaram esse exército então é uma vibração muito grande muito obrigado agradecemos a presença de todos e aproveitamos para convidá-los a visitar a exposição Clube Militar 1887-2017 no fundo deste Salão 9 no fundo deste Salão 1087-2017